Olá, gente! Beleza? Estamos aí começando a nossa aulinha ao vivo número 3 do Enem, trabalhando agora com a nossa competência número 3. E para falar um pouquinho da competência número 3, vamos lá. A competência número 3, ela visa a compreensão da relação do estabelecimento entre grandezas e medidas. Então, nessa competência, através de quatro habilidades, você vai intervir, estabelecer, padronizar determinadas grandezas e medidas, relacionar essas grandezas e essas medidas. As questões irão visar a avaliação dessa sua competência ou dessa sua habilidade na compreensão dessas medidas, no estabelecimento dessas medidas e na relação entre as medidas que, porventura, aparecerem nas questões. Ok? Então, lembrando que nas provinhas do Enem, cada questãozinha do Enem será avaliada uma única habilidade. Nós temos hoje quatro habilidades a serem avaliadas, as habilidades 10, 11, 12 e 13. E nessas quatro habilidades, eu pus duas questões. Então, hoje nós vamos fazer oito questõezinhas. Ok? Todas elas, obviamente, avaliando o candidato no quesito compreensão de grandezas e medidas. Ok? Então, vamos lá. Sobre a questãozinha número um. O côvado era uma unidade de medida utilizada no Antigo Egito, inspirada na distância entre o cotovelo e a ponta dos dedos. Tem medida aproximadamente igual a 0,5 metros e é subdividido em 28 dedos. Segundo a Bíblia, a Arca de Noé tinha comprimento de 300 côvados e largura de 1.400 dedos. O comprimento e a largura da Arca eram, respectivamente, aproximadamente iguais a... Então, repara que nessa questão, ele está estabelecendo, na verdade, duas relações. Uma relação entre um côvado, a medida côvado e a medida metro. Depois, uma medida, uma relação entre a medida côvado e a medida dedo. E, obviamente, indiretamente falando, uma relação entre a medida dedo e a medida metro. Beleza? Então, vamos voltar à questão. Vamos buscar os dados do problema. O côvado era uma unidade medida no Antigo Egito, inspirada na distância entre o cotovelo e a ponta dos dedos. Tem medida aproximadamente igual a 0,5 metros. Então, o primeiro dado do problema, questãozinha número 1, é que um côvado vai corresponder a 0,5 metros. Depois, ele fala que este mesmo côvado, ele é subdividido em 28 dedos. Então, uma nova relação. A relação de que, agora, um côvado vai corresponder a 28 dedos. Então, justamente nessa questão, a habilidade a ser avaliada é a compreensão dessas medidas e a relação ou inter-relação entre essas medidas. A Arca de Noé tinha, primeiramente, 300 côvados de largura. Ora, se um côvado corresponde a 0,5 metros, 300 côvados determinará x metros. Logo, x será igual a 300 vezes 0,5 ou vezes meio. Logo, x será igual a 150 metros. Então, a primeira medida que eu já estabeleci seria a de 150 metros. Ok? Mesma relação, agora, entre côvado e dedo. Lembra que ele fala que a largura era de 1.400 dedos. Então, se um côvado corresponde a 28 dedos, x côvados corresponderá... x não, vou botar y côvados corresponderá a 1.400 dedos. Então, esse y será 1.400 divididos por 28. Já fiz essa continha para você. Encontrei como resposta... Deixa eu ver aqui o que eu encontrei. Glaucio, quanto você encontrou? 50 côvados. 50 côvados. Y será igual a 50 côvados. Bom, 50 côvados. Mas o que ele quer é metros. Então, simples, 1 côvado corresponderá a 0,5 metros. Logo, 500 côvados, 500 não, perdão, 50 côvados corresponderá a z, por exemplo. Z será 50 vezes 0,5. 25 metros. Logo, a medida da Arca de Noé será 1.500 metros, na primeira medida, por... 1.500, não, perdão. 150 metros por 25 metros. Logo, a resposta, letra A. Belezinha? Então, repara que nessa primeira questão, estabelecemos, através dos dados do problema, a relação entre 1 côvado e 1 metro. 1 côvado é igual a 0,5 metros. Depois, estabelecemos uma relação entre o próprio côvado e o número de dedos, 28. Com isso, consegui encontrar as relações de medidas da Arca de Noé. Exatamente o que prega a competência número 1. Em cima de grandezas de medidas, você estabelecer determinadas relações. E aí, não só estabelecer ou relacionar essas medidas, essas grandezas, mas também inferir, também interpretar, também argumentar, ou até mesmo padronizar em cima de algum contexto de uma situação-problema. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Tranquilo? Próxima questão, questão número 2. Um bloco metálico sofre variação de volume de acordo com a mudança de sua temperatura. Sim, as variáveis presentes nesse fenômeno podem ser relacionadas através da seguinte expressão. E aí, aquela expressão... Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Questão número 2. A relação que ele estabelece é que a variação de volume vai ser igual ao volume inicial vezes uma constante de dilatação vezes a variação da temperatura. Repara que essa fórmula não é uma fórmula que eu estabeleci. Estabelecido pelo problema. O problema estabeleceu esta grandeza, esta relação, esta fórmula. E ele ainda diz que V0 é o volume inicial, Y é o coeficiente de dilatação volumétrica, e ΔT é a variação de temperatura em graus Celsius. E a variação de temperatura em graus Celsius. E a variação de temperatura em graus Celsius.